Ela é o morango aqui do Nordeste Ela é o piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é o piqui aqui de Goiás É o piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Ela é o morango aqui do Nordeste Ela é o piqui aqui de Goiás É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Ela é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Cê tá gostosinho no colinho do papai Cê tá gostosinho no colinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada uma catucada você vai se apaixonar Senhoras e senhores, com todo respeito Ele mesmo, ele mesmo B.J. Denis Mapa Noventa delições com, só rola o bobo do bom Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão B.J. Denis Mapa Vamos lá E agora é seu fã Bota com talento, vai, fode com pressão Bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento, fode com pressão Bota, bota com talento Amor, maceta, minha chota, amor Bota, bota com talento, fode com talento, fode com talento Amor, maceta, minha chota, amor Chupa, minha chota, amor Para de larota, não machucar minha chichota 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7 , 3, 6, 7, sexto, 6, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 15. PORROR A dona de maconha eu fico cheia de tesão Vai, bota com talento Vai, fode com pressão Vai, bota com talento Vai, bota com talento B.J. B.M.S. Mota Vamos lá Bota com talento Vai, fode com pressão Bota com talento Fode com pressão Bota, bota com talento Pode, bota com talento Fode, fode com pressão Bota, bota com talento Amor, uma seta, minha é chota Amor, pra meu coração Uma seta, minha é chota Amor, me bota com pressão Para de lesão, amor Me bota com pressão Tentando colocadão Seu carro de puta, brotando o bailão Partiu pro bailão daquele jeito Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Eu tô cansado dessa vida Não quero mais confusão Tô cansado dessa vida Não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia B.J. B.M. Smapa Hoje o pai também é que vem com nós na intenção Hoje o pai também é que vem com nós na intenção Eu vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta E vou partir pro bailão Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ela me xinga, me bloqueia Rádio, 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 rádio Hoje o pai tá me que vem com a nana intenção Hoje o pai tá me que vem com a nana intenção Eu vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Onde ela senta sem amor no coração Eu vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Vou encher o carro de puta e vou partir pro bailão Bom Bora, 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 Bom Bora. DJ Bemis Mata. Vamos lá. Vamos lá. DJ Bemis Mata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela vai lutar, ela vai lutar, foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o peru na putudinha, hoje o treino vai te fundir, vai te fundir, vai te escorrar Ela vai lutar, ela vai lutar, foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o peru na putudinha, hoje o treino vai te fundir, vai te fundir, vai te escorrar Rádio, 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 rádio Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Catuca safada, catuca safada Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada Catuca safada, catuca safada Catuca safada Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca Dá um tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, catuca safada, catuca safada Dá um tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, catuca safada, catuca safada Dá licorra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara Catuca safada, catuca safada, catuca safada, catuca safada Nessa virada do ano, vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo já subi Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar com a buceta Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando, vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, bota pra sentar no cano Joga a chota com pressão, na piroca de malandro Joga a chota pra ladrão Cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão Cai de boca e vem quicando Joga a chota vai Joga a chota com pressão Joga a chota vai Cai de boca e vem quicando Nessa virada do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir pular Onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo Já subi Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar com a buceta Eu vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, bota pra sentar no cano Joga a xota com pressão, na piroca de malandro Joga a xota pra ladrão, cai de boca e vem quicando Joga a xota com pressão, cai de boca e vem quicando Joga a xota, vai, joga a xota com pressão Joga a xota lá, cai de boca e vem quicando Pega meu piro devagarinho, pega e puxa Pega mais ou pega com carinho, pega e puxa Pega meu piro devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega mais ou pega com carinho Pega e puxa Pega meu piro devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e puxa Pega mais ou pega com carinho Pega e puxa 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 Mulher gostos, ô também solta o veneno, que bunda boa Só que cê tem garota, toca a bunda no baile A boca chupa com força, olha só que bunda boa Só que cê tem garota, toca a bunda no baile Tá boca chupa com força, que bunda boa Só que cê tem garota, toca a bunda no baile Taca a bunda no baile, toca a bunda no... Ah, ah, ah Como é que as de Goiânia fala? Ela tem a raba grande, mas é só o veneno Pente em pequenino, mas tá tudo aqui dentro Eu não aguento mais esse movimento Mulher gostosa, eu também solto o veneno Que bunda, que cê tem garota Taca bunda no baile, a boca chupar com força Que bunda, que cê tem garota Taca bunda no baile, a boca chupar com força Olha só que bunda boa, que cê tem garota Taca bunda no baile, a boca chupar com força Ela tem a raba grande, mas é só o veneno Pente em pequenino, mas tá tudo aqui dentro Eu não aguento mais esse movimento Mulher gostosa, eu também solto o veneno Que bunda boa, que cê tem garota Taca bunda no baile, a boca chupar com força Olha só que bunda boa, que cê tem garota Taca bunda no baile, a boca chupar com força Taca bunda no baile, a boca chupar com força Taca bunda no baile, a boca chupar com força Gosto assim, gostoso, gostoso, gostoso Taca bunda no baile, a boca chupar com força Gosto assim, gostoso, gostoso, gostoso Gosto assim, sim, sim BIT de melhor, mais uma que nós estou Nesse mundo, nesse mundo Rádio, 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 rádio Rádio, 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 rádio Rádio, 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 rádio Vai se acabar por menos, assim Papo de visão É só balançar o um bem E na coordenação Tomando pra cem Pra ser nem aquela Topa para a polícia Que é pique de favela Piel do furdo L7 que são meu mano Tem na dancinha Os havaianos Do pique da antiga Vem que vem, que vem, que cano 20 de melhor, mais uma que nós estouramos Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Amanhã no calo é só, não é só pra bocar na nossa Amanhã no calo é só, não é só pra bocar na nossa Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Amanhã no calo, né Não vai fechar comigo, é, não, não é pra ganhar dinheiro não O plano é o seguinte, é comer jereca E o meu plano é infalível, tá? O meu plano é infalível Quem acompanhar esse plano, vai ser feliz até 2026 E por assim vai, pega a visão, ó Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Só quem tem disposição vai fechar comigo É, não, não é pra ganhar dinheiro não O plano é o seguinte, é comer jereca E o meu plano é infalível, tá? O meu plano é infalível Quem acompanhar esse plano, vai ser feliz até 2026 E por assim vai, pega a visão, ó Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Se for pretinha, tô colocando Se for moreninha, tô colocando Se for pretinha, tô colocando Se for moreninha, tô colocando Tô colocando, tô colocando Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Eu tenho que comer, e o jereca é exerciado Tô colocando, tô colocando, tô colocando Tô colocando, tô colocando Eu tenho o que comer, o xereco vai ser esse ano Eu tenho o que comer, o xereco vai ser esse ano Tô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau B.J. Demis Mata Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer, o xereco vai ter Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer, xereco vai ter Hoje do Elipa, confesso, tu tem moral Hoje do Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer, xereco vai ter Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas a gente é uma vontade que eu comece a jogar com ela Oitindo ele pra confesso do Timorão Oitindo ele pra confesso do Timorão Vinha aqui na favela Pro centro do Pão Vinha aqui na favela Aê, aê, MCTHzinho original Pega a visão Essa é braço Hoje a bala vai comer Vamo brotar na vigi Na garupa tem uma lourinha Dando o dedo, dando um fuga na vida Bada minha tropa pra vir Droga não falta pro C Vou, 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 vou Colocar, vou colocar O grave pro CDC Vou colocar, vou colocar Puxa que é pra não é fuder Vou colocar, vou colocar O grave pro CDC Vou colocar, vou colocar Puxa que é pra não é fuder Vou gravir pro CDC Puxa que é pra não é fuder O grave pro CDC Puxa que é pra não é fuder O grave pro CDC Vou, 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 vou Vou colocar, vou colocar As de Goiânia pra CDC A DC, a DC, a DC, a DC A DC, a DC, a DC As de Goiânia pra CDC A DC, a DC, a DC, a DC A DC, a DC, a DC A DC, a DC, a DC As de Goiânia pra CDC MC THzinho original Pega a visão Essa é brava Hoje a bala vai comer Vamos brotar na vigi Na garupa tem uma lourinha Dando o dedo, dando um fuga na vidi Baba minha tropa pra vi Droga não falta Rádio Vou, 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 vou Vou colocar, vou colocar Puxa que é pra não é fuder Vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar Vou grave pro CDC Vou colocar, vou colocar Puxa que é pra não é fuder Vou colocar, vou colocar Vou grave pro CDC Puxa que é pra não é fuder Vou grave pro CDC Puxa que é pra não é fuder Vou grave pro CDC Vou, 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 vou Vou colocar, vou colocar As de Goiânia pra CDC A DC, a DC, a DC, a DC A DC, a DC As de Goiânia pra CDC Eu tava na pista jogadão E do nada eu reparei A bandida jogando com o bondão No camarote que eu comprei E ela bebe no meu escambo E ela só quer que eu bebo água E se não tiver uma bala no saco Ela pega meu dedo e sai voando Tô foda Eu tava na pista jogadão E do nada eu reparei A bandida jogando com o bondão No camarote que eu comprei E ela bebe no meu escambo E ela só quer que eu bebo água E se não tiver uma bala no saco Ela pega meu dedo e sai voando E se não tiver uma bala no saco E se não tiver uma bala no saco E se não tiver uma bala no saco Vá bora E se não tiver uma bala no saco E se não tiver uma bala no saco E se não tiver uma bala no saco E de tudo que eu falo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Bapolo 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 Joga, 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 joga Então joga pistola, então joga o pé alto Cagulho alto é nós dois nós condicionado Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ B.J. Bem-lis-mapa Eu te avisei right aqui, eu te avisei pop Onde vai embaixo, quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Combina teamwork, newcoma E ele chica Tô rindo a tua e ela tá estressando Então, então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Eita louca B.J. Bemis Mata Vamos lá Busca de pão e as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Busca de pão e as melhores meninas Vida de um cabaré É só curtição Na casa das primas Tem um mosquito pão Bota lá em Vou dormir lá em cima Na casa das primas Busca de pão e as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Busca de pão e as melhores meninas Tô rindo a tua e ela tá estressando É só curtir a tua e ela tá estressando Não tem um brilho lá em cima Eu tô rindo a tua e ela tá em cima Então, então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Eita louca É o Luiz e meia três, meia atração. Foi Playboy, meu Deus, batica é perigo. Sobe o serrão pra roçar no meu olho. Minha vida bandida é o que elas querem. A adrenalina de viver intensamente, cortando o asfalto na XRE. Sonho de bandida é viver perigosa, minha vida perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa. Vai sentar com força com essa arma cabulosa. Maldita, perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa. Vai sentar com força com essa arma cabulosa. Maldita, perigosa. A cara de anjo e a mente maldosa. Malada, gostosa. Vai sentar com força com essa arma cabulosa. Vai sentar com força. Vai sentar com força com essa arma cabulosa. Estrela na voz, rodando o asfalto na XRM Tu capaz de este cara de bandida Toca de trinco é do jeito que ela faz Lembrando que elas batem cap Sobe o céu com a roçada melhor Na vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver impensamente Cortando o asfalto na XRM Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa arma cavulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa arma cavulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa arma cavulosa Vai sentar com força Vai sentar com força Vai sentar com força com essa arma cavulosa O, sometimes I get a kabe-li Get a kabe-li I get a feeling that I never, never, never had before I get a kabe-li, yeah Oh, sometimes I get a kabe-li Get a kabe-li, really Eu get a feeling that I never, never, never had before No, no, I get a feeling, yeah, feeling, yeah Sometimes I get a feeling, yeah, feeling, yeah Desse jeitão aqui, ó Ela vem, um DJ toca, o que ela ama Mas agora de cachorra, eu chamo de piranha Ela vem no DJ Boca, o que ela ama Faz a cara de cachorra, a pose de pera Essa banda goqueçada, essa tá na picaçada A portaria começa, ela mamba em câmera lenta Essa banda goqueçada, essa tá na picaçada A portaria começa, ela mamba em câmera lenta É o Bruno Fogueteiro e elas tão sabendo disso DJ Bruno Fogueteiro te come sem compromisso É o Pete Chow, fode comigo no sigilo É o Pete Chow, fode comigo no sigilo É o Pete Chow Ela vem e o DJ toca, o que ela ama Faz a cara de cachorra, eu chamo de piranha Ela vem e o DJ toca, o que ela ama Faz a cara de cachorra, a pose de piranha Essa rana gosta de sarra, quer chantar na picação A potaria começa, ela mamba e cabera lenta Essa rana gosta de sarra, essa rana bem cansada A potaria começa, ela mamba e cabera lenta É o Bruno Fogueteiro e elas tão sabendo disso DJ Bruno Fogueteiro te come sem compromisso É o Pente Tchau, fode comigo no sigilo É o Pente Tchau, fode comigo no sigilo É o Pente Tchau, fode comigo no sigilo Desse jeitão aqui ó Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Rádio, 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 rádio Pode empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Mas esse é o Rick, rasta o caralho, só lança as bravas Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Piu em Tic Tac, novinha fica a vontade Piu em Tic Tac, novinha, porque você não ganha A moleque da risadinha vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? A moleque da risadinha vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? a mulher que tiver de usaia, vai ter que jogar o popo Vai ter que jogar o popo Então cê não faz a punição Daquele pico e na coreografia Quica na puta da pica na puta Ela quica na puta da meca vai Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Tô rindo pra fazer erogia Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A moleque da risadinha Vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A moleque da risadinha Vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A moleque tiver de saia Vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A moleque tiver de franja Vai ter que jogar o popô Vai começar ou já começou? Então cê não faz a punição Então cê não faz a punição Então cê não faz a condição Daquele pique na coreografia Pica na puta da pica na puta Ela pica na puta da pica vai Do segundo a sexta Esporro da escola Zaba zaba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola Do segundo a sexta Esporro da escola Zaba zaba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola Dança com a canca Dança com a emoção Eu sou a corata na nova geração Dança com a canca Dança com a emoção Eu sou a corata Dança com a nova geração Pode escutar essa daqui Já tá ligado né Já vem antes M2K no 20 porra A trapa tá na pista Vai ter que respeitar Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popozão Dança com a canca Dança com a emoção Eu sou a corata na nova geração Dança com a canca Dança com a canca Dança com a emoção Eu sou a corata na nova geração Onde escurrança daqui Já tá ligado né Já vem antes M2K no 20 porra A tropa tá na pista Vai ter que respeitar Paratioca envolvida lá no baile de quebrada Vai sarrando aqui pros cria se jogando na quadrada Ela já sabe que eu sou envolvidão, envolvidão Sarra pra ladrão, sarra pra pra-tidão Ela joga pra ladrão, ela joga pra bandidão Sarra pra ladrão, sarra pra pra-tidão Ela joga pra ladrão, ela joga pra bandidão Recomandou putaria debaixo de tatalon Recomandou putaria debaixo de tatalon DZR que te empurra, taca xereca no chão DZR que catonca, joga xereca no chão Mas curta o amigo, mas curta o amigo Meu velho, comeu e o amigo é minha DZR que catonca, joga xereca no chão DZR que catonca, joga xereca no chão Mas curta o amigo, mas curta o amigo DZR que te empurra, taca xereca no chão DZR que catonca, joga xereca no chão Mas curta o amigo, mas curta o amigo DZR que machucou tua xereca DZR que machucou tua xereca DZR que catonca, desliza, desliza, a bucetinha na peça Não dizia, eu só dizia A você tinha na peça Diretamente de Goiânia Ela quer fumar maconha Toma bala, fica louca E depois vai fora o lança Diretamente de Goiânia Cara, chuca envolvida Lá no baile de quebrada Vai sarrando aqui pros crianças Jogando na quadrada Ela já sabe que eu sou envolvidão Envolvidão Sarra para dar Sarra para o bandidão Ela joga para o ladrão Ela joga para o bandidão Sarra para o ladrão Sarra para o bandidão Ela joga para o ladrão Ela joga para o bandidão Quem comanda a putaria Da bote de catalão Quem comanda a putaria Da bote de catalão Sarra para o ladrão Sarra para o bandidão Sarra, sarra para o ladrão Sarra para o bandidão Mas sarra, sarra para o ladrão TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que catuca, joga a xereca no chão Páscoa do amigo, páscoa do amigo TzR, comeu e uma amiga minha TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que catuca, joga a xereca no chão Páscoa do amigo, páscoa do amigo TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que te empurra, tá com a xereca no chão TzR que te empurra, tá com a xereca no chão